Amor do Pão do Semente, Senhor nosso Jesus Cristo, Unigênito do Pai. Volte Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória a Deus nos altos céus, a terra seus queridos, Senhor Deus e excelente, a voz do Pão do Semente. Você está junto do Pai, como o nosso intercessor, acolhei nossos perdidos, atendei nosso campo. Glória a Deus nos altos céus, a terra seus queridos, Senhor Deus e excelente, a voz do Pão do Semente. Glória a Deus nos altos céus, Senhor Jesus Cristo, Unigênito do Pai.